Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal e hoje vim trazer pra vocês um vídeo de dicas e truques de maquiagem eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo e hoje o tema é testas grandes e como fazê-las parecerem menores é claro que você não é obrigada a fazer sua testa parecer menor quando eu era mais nova, eu era muito incomodada com o tamanho da minha testa usava franja, fazia de tudo pra esconder ela não prendia meu cabelo assim de rabo de cavalo, eu me achava horrível e hoje eu me acho linda de rabo de cavalo mesmo quando eu não faço contorno nem nada prendo meu cabelo do jeito que eu quero, não uso franja e sou feliz assim e me acho bonita e eu acho que é isso que importa mas o que eu acho mais maravilhoso na maquiagem é justamente isso é você ter o poder nas suas mãos de ser o que você quiser bom, a primeira dica é a mais fácil de todas geralmente quando a gente aplica a base a gente tende a subir um pouco aqui pra raiz do cabelo e isso acaba dando a aparência de que a testa é maior porque você acaba pintando assim a raiz do cabelo e ficando uma coisa só aqui com a testa então a primeira dica é você limpar a raiz do seu cabelo vou pegar um bom e velho lenço umedecido esse aqui é o da Neutrodina, o Night Calming e aí gente, você basicamente vai passando o lenço e vai limpando aqui toda a raiz do cabelo ainda mais pra quem tem pouco cabelo como eu quanto mais cabelo parecer que tem aqui na raiz melhor mais vai dar essa aparência de raiz mais cheia, né? esse é realmente um passo bem simples mas que já faz uma diferença principalmente se você tem pouco cabelo como eu a próxima dica é seguindo essa mesma linha de pensamento aqui da raiz do cabelo eu particularmente, como eu falei pra vocês eu tenho pouco cabelo aqui principalmente aqui na raiz e acaba criando esses buracos aqui o que faz parecer que minha testa é maior do que ela é então o que você vai fazer é justamente preencher esses buracos e você pode usar uma sombra específica pra isso eu acho que no mercado já tem as sombras pra você preencher o cabelo mas eu vou usar uma sombra de sobrancelha que basicamente tem essa mesma função, né? de preencher o pelo e tem essa mesma tonalidade eu gosto muito de usar essa aqui da Sobrancelha Design é um duozinho acho até que eles já mudaram a embalagem porque esse aqui é meu, é um pouco antiguinho mas ele é muito pigmentado e ele tem tons que são universais e que se encaixam perfeitamente tanto com o tom da sobrancelha quanto com o tom do cabelo é claro que se você tiver o gloiro platinado não tem como você usar um tom desse aqui, né? você tem que procurar um tom que se encaixe melhor com a sua raiz de cabelo então eu vou pegar esse tomzinho aqui que é o tom mais claro da paleta com um pincelzinho maiorzinho, assim, mais gordinho então eu vou pegar, gente, esse tom e aí eu vou passando aqui e vou preenchendo essa raiz e esses buracos você pode até levar um pouquinho assim pra testa ó, tá vendo aqui? claro que sem exagerar porque senão o negócio fica estranho se você sentir que ficou muito marcado se você ficar incomodada é só vir com uma esponjinha e dando batidinhas, assim só pra dar uma esfumadinha melhor e não ficar tão marcado essa é uma dica, inclusive, que vale não só pra quem tem testa grande quer diminuir como também pra qualquer pessoa que queira dar uma escondida, assim, nesses buracos que você tem se você tem pouco cabelo, como eu e quer fazer um rabo de cavalo e se incomoda com esses buracos que ficam aqui na raiz a próxima dica que também dá essa aparência de testa maior é você corrigir a sobrancelha e ir levando ela um pouco mais pra cima do que ela é ou seja, você aumenta ela aqui em cima e deixa ela até um pouco mais curvada aqui no canto e assim você dá a aparência de que o olho é mais pra cima, né? e que a testa é menor, consequentemente então quando você vir fazer a correção da sua sobrancelha você pega o seu produto e aí você já dá aquela aumentada aqui em cima a dica na hora de fazer isso é você deixar ela um pouquinho mais fina aqui você não aumentar tanto ela aqui embaixo você deixa pra aumentar ela mais em cima do que embaixo eu acho que vocês vão conseguir ver já uma diferença aqui entre os dois lados esse lado tá reto e esse lado eu já dei uma aumentada e uma curvada então eu vou fazer a mesma coisa desse lado pra gente ir pra próxima dica terminei a sobrancelha já aproveitei pra aplicar uma máscara de cílios que já é também outra dica que já ajuda bastante nesse caso porque quanto mais atenção você chamar pros olhos menos a atenção vai ficar pra testa então capricha na máscara de cílios pode colocar um cílio postiço também bem volumoso bem dramático que aí a atenção vai ficar mais nos olhos do que na testa a próxima dica é com relação a contorno e iluminação essa dica é claro é a que todo mundo sabe é fazer o contorno e a iluminação do rosto e primeiramente eu vou fazer o contorno eu já tinha feito o contorno aqui das minhas bochechas do nariz e aqui da região da mandíbula então tava faltando só fazer o da testa pra vocês verem e eu vou pegar o meu duo de contorno 01 da Vult que vocês sabem que eu amo e com um pincelzinho assim de contorno mais fofinho eu vou fazer o contorno aqui das laterais e aqui em cima na testa principalmente aqui bem rente a raiz do cabelo agora se você tem a testa grande e o seu rosto é mais fino você não precisa fazer tanto contorno aqui na lateral você faz mais aqui em cima já se você tem um rosto mais redondinho aí você capricha bem também na lateral além de fazer o contorno aqui em cima só toma cuidado pra não ficar muito marcado e muito esquisito tá gente perca um tempinho esfumando bem esse contorno porque senão fica muito escuro e fica muito esquisito principalmente se você tiver usando o cabelo assim rabo de cavalo igual eu hoje com relação a iluminação do rosto eu vou aplicar o iluminador e na hora de aplicar o iluminador a dica é que você foque mais aqui pra baixo você não leve e você não aplique nada aqui na testa então eu vou pegar aqui meu iluminador e eu vou aplicar somente aqui nas maçãs não vou levar pras têmporas pra não chamar nenhuma atenção pra testa então você só aplica aqui pode aplicar aqui acima da boca também pra chamar atenção pra boca no nariz e se você quiser você pode aplicar no queixo que também vai dar uma ajudada eu não gosto muito desse efeito de queixo iluminado mas nesse caso ajuda bastante porque chama atenção pra ele em vez de chamar atenção pra testa eu não gosto porque simplesmente minha pele é oleosa eu moro no calor e com o tempo minha pele fica muito oleosa fica com aquele aspecto todo oleoso muito iluminado no rosto a única coisa que eu faço na testa que eu faço questão é de deixar a testa bem matificada tanto pra não chamar atenção pra ela quanto pra controlar a minha oleosidade porque minha pele fica bem oleosa na testa então eu vou vir com o pó translúcido e com a minha esponjinha e vou pressionar esse pó aqui no centro da testa na verdade era pra você ter feito isso antes de vir com contorno mas eu não me toquei que era pra eu ter feito isso antes então por isso eu vou voltar com o pincel do contorno e vou dar uma reforçada aqui a última dica de maquiagem é seguindo essa mesma linha de você chamar atenção pra outro lugar em vez da testa é você vir com um batom mais chamativo um batom mais escuro que assim a atenção vai ficar mais pra ele então eu vou usar o batom um batom assim vinho escuro eu vou deixar a lista de todos os produtos usados aqui embaixo pra vocês na caixa de descrição do vídeo vou aplicar esse batom aqui pra finalizar eu vou trocar os brincos vou colocar um brinco mais chamativo e maior pelo mesmo motivo que eu venho falando nesse vídeo né gente? só falei isso o vídeo inteiro que é pra chamar atenção e por último é você fazer penteados que valorizem que te dê mais volume quando você faz um rabo de cavalo assim colado você chama muito mais atenção pra testa e o cabelo até some então o ideal é que você faça um rabo com volume aqui na frente puxa assim pra deixar bem volumoso faça coque também eu gosto muito de fazer aquele penteado que é preso aqui em cima com um coquezinho porque chama atenção também pro coque que fica em cima o rabo com topete também ajuda bastante além de ficar lindo dá aquele volume aqui na franja então você faz ele prende ele aqui atrás e deixa ele com um topetezinho usa acessórios também acessórios como bandanas lencinhos também ajudam bastante nesse quesito de chamar atenção pro cabelo bom gente essas foram as minhas dicas de como fazer seu testa parecer menor eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham aprendido alguma coisa nova me conta aqui embaixo quais que são as próximas dicas que vocês querem aprender e não esquece de compartilhar com as amigas se inscrever no canal se você é novo por aqui e também ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos eu sei que eu tenho ficado ausente que eu tenho, né faltado com vocês por aqui mas eu prometo que eu vou voltar a minha rotina de vídeos eu odeio fazer isso eu odeio ficar sem vídeo aqui pra vocês e me desculpem por isso muito obrigada por assistirem um beijo e até a próxima tchau 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 tchau